Eu acho que o Fluminense pode competir com o Manchester City e quem sabe, dadas as devidas proporções, porque aquele Chelsea de 2012 era horroroso em comparação com o Manchester City, quem sabe um guerreiro da vida que pode ser o John... Cara, imagina, Fluminense campeão mundial com gol do presidente John Kennedy, seria o roteiro, tinha que virar série, o cara da ferroviária, sério, o Fluminense empresta o John Kennedy para a ferroviária, jogador desacreditado, ninguém imaginava que ele ia mudar o patamar dele durante a temporada de 2023, ele volta, decide a Libertadores da América em várias fases, agora coloca o Fluminense na final da Copa do Mundo de clubes da FIFA, e aí chega sexta-feira, imagina, jogo amarrado, 0x0, 1x1, enfim, bota o cara, o cara decide de novo, imagina o roteiro disso aí. Absolute cinema, exatamente. Eu no cinema aí, o cara chorando. Então, ele pode ser o guerreiro de 2012, o guerreiro de 2012 não era também o principal jogador do Corinthians, era o Emerson Sheik, tinha feito dois gols na final contra o Boca Juniors, na Libertadores. Por que não, agora, o JK, que não é o principal, acho que o principal do ano é o German Cano, novamente, grande personagem, ídolo da torcida e coisa e tal, imagina. Então, são duas discussões aqui que eu boto pro Gabriel Farias. Essa questão do Mundial ser disputado logo depois, entre aspas, da Libertadores da América, pós-campeonato brasileiro, e também a situação aí de ganhar o Mundial. É, no mínimo, discutível, porque tem, obviamente, tem a questão do ritmo, né, porque enquanto o europeu, nesse ponto, ele é mais beneficiado, porque ele pega no meio da temporada, né. Ele tá com o ritmo e não tá tão cansado. É, exatamente. O sul-americano, ele tá com o ritmo e muito cansado. Geralmente pega cansado. No início do ano, tava tranquilão, mas o time se formando. E no caso, por exemplo, desse ano do Flamengo, foi um outro técnico, gerou problema, tanto que não ficou. Depois de muito tempo, o Vitor Pereira. Elenco mudando e os jogadores ainda pegando o ritmo, depois daquelas férias longas de dois meses. O próprio Palmeiras, também pro Chelsea, né, cabia também a discussão nesse sentido. Eu concordo, cara. Eu acho que pode ser um fator também que ajude. Até porque a gente debateu tanto essa questão do Diniz, porque, por exemplo, o que o Diniz vai ensinar de novo? Vai tentar aplicar de método? Os jogadores já conhecem todos os treinos. É lógico que o Diniz é um cara que estuda e, obviamente, busca se reciclar, né. Até pelas entrevistas dele, a gente sabe disso. Mas, nessa altura do campeonato, o elenco fechado, não chegou ninguém novo. Nem tinha como chegar alguém novo nesse fim de ano. Não tem o que ensinar de novo. Então, mantém o trabalho e se prepara pro adversário. Bom, o primeiro passo foi dado com uma extra 2x0 e vem muito, realmente, nessa questão do embalo. Eu acho que a questão da Libertadores também ter aí quase um mês e meio, né. Vamos botar um mês e meio de diferença. Também ajudou, né, principalmente se descansar um pouquinho. Vamos lá. Em relação ao calendário, eu acho, sim, que o sul-americano chega no auge do cansaço. A gente vai lembrar de 2019, a final do Flamengo com o Liverpool, onde o Flamengo tem um cansaço. Já no final você via, notoriamente, um Flamengo jogando bem mais cansado. Isso é o reflexo da temporada como um todo. O Fluminense carrega esse cansaço, mas tá conseguindo lidar bem com ele, pelo menos, nesse primeiro jogo. Porém, acho que são mais benefícios do que malefícios. Eu prefiro o Mundial sendo jogado no final do ano. Pro time aproveitar o embalo. É o mesmo time, com o mesmo técnico, não perdeu ninguém. Tá todo mundo azeitado, na mesma sintonia. Um time embaladíssimo, um time entrosado. Eu acho que é muito mais positivo, por mais que tenha a questão do cansaço. Você joga o Mundial em fevereiro, como foram as últimas três edições. Você dá um stop no trabalho, vai todo mundo tirar férias. Aí você volta, ainda pegando no tranco na temporada e tem que jogar uma competição do nível de um Mundial. E, de repente, até se enrola, como aconteceu com o Palmeiras e como aconteceu também com o Flamengo. Então, acho que foi extremamente positivo pro Fluminense o Mundial ser disputado no final do ano pra atingir esse primeiro objetivo. Agora, o Rodrigo Machado trouxe outro debate sobre a competitividade com o Manchester City. Eu acho que existe um sonho, cara, e me desculpa, sonhar é muito bom, cara. O Fluminense tem que se permitir sonhar. O Fluminense tem que se permitir acreditar que é possível surpreender o City.